Semente da uva brota? Semente de uva brota. Você pega uma semente da uva e talha, planta, vai nascer alguma coisa, não mais uvitália. Ela se modifica. Multiplicação de videira só é por galhos. A planta mãe original vai dar o filho original. Por isso se enxerta. Galho da uva com galho da fêmea. A fêmea pegar um galho de uva Isabel da planta, Isabel, o DNA dele é Isabel. Eu vou enxertar no cavalo, vai nascer uma planta igual a mãe. Por enxertia. Você pegar uma semente da Isabel e plantar, vai nascer uma outra coisa, não mais a Isabel. Ela se transforma. Ela se atrofia. Esse maracujá que o Carlos tem, que eu até já perguntei para ele sobre a muda, ele nasce com a semente, você falou, deixa secar no sol. Já, muitas frutas é por semente, outras não. Na sombra, na sombra, a cerola na sombra. Toda semente é na sombra um mês para ele enxugar. Ela fica meio mofada, fica aquela coisa branca aqui nessa cima, parece o louco. Não. É normal. Aí você vai limpar ele. Limpo. Aí pega uns quatro grãozinhos e põe na terra. Então tem semente, tem frutas, que a multiplicação é por semente. E outras famílias de frutíferas, a multiplicação é por galho, por enxertia. Tchau. Tchau.